Volta, linda, minha beijinha, deixa Volta, linda Ai, bebê Se vocês é tão vazio, do magistrado, que isso é traição Vocês, lê, 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 lê Me acorda, de meu amanhecer, você, eu tô no chão Vocês sempre vão ficar impregado Nesse pobre-espo-um Quem sabe as fra� Branduz até esse cara Foi nesse álcool Rita, eu disse o nemoso Diz aí, eu vou me ter rita Volta, linda, minha beijinha, graia Volta, linda, minha beija Volta, linda, minha beijinha, deixa Volta, linda, minha beija Volta, linda, minha beija Voce de se Pra conformar Volta aqui O brandon na casa Você tem quatro Vida na Vida na Com a boca linda, cantinho, beija Bora, dançinha, bora logo, vai Beijo E se eu te abraço, um abraço pra vocês Vai, abraço pra vocês Vai, bacinha, deixa eu te abraço Beijo Boa demais Coisa boa, gente